Boa noite, eu sou o professor Eduardo Faria e nós estamos iniciando o programa De Volta Pra Casa, aqui na TV Evangelizar. Um programa onde nós buscamos fortalecer ainda mais a fé católica, comunicando os princípios eternos da nossa fé, de maneira acessível e de maneira prática. Esse também é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daquelas pessoas que caminharam distantes do rebanho da Santa Igreja, mas pela graça de Deus voltaram para casa. Eu sou o professor Eduardo Faria, eu faço companhia pra você nessa noite e como eu tenho dito, a cada semana nós iniciamos conversando sobre algum ponto da nossa fé. Você deve se lembrar que semana passada nós conversamos sobre o purgatório e eu prometi pra você que eu iria me aprofundar nesse tema com você. Por quê? Porque quando nós falamos de oração pelos fiéis defuntos, isso levanta muita controvérsia, muita controvérsia. Aliás, eu diria que na minha própria jornada pessoal, descobrir que os nossos pais na fé, descobrir que homens como Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, rezavam pelos mortos foi determinante na minha própria jornada e na minha própria decisão de voltar pra casa. Eu digo isso porque, de novo, não são todos os ramos da cristandade que acham razoável rezar por aqueles queridos nossos que já morreram. Você sabia que o nosso pecado acarreta dois tipos de pena? Penas temporais e penas eternas. O que são penas eternas? Como o próprio nome já diz, são aquelas penas causadas pela nossa rebeldia contra Deus que durarão eternamente. São aquelas penas que causam a nossa separação eterna de Deus. Quem morre em pecado mortal, quem morre distante de uma verdadeira amizade com Jesus, até por uma questão de justiça, a Santa Igreja nos ensina que sofrerá as penas eternas. Agora, e se você morre em amizade com Cristo, se você encontrar no último minuto da sua existência nessa terra, em estado de graça, o que vai acontecer com você? Você não vai passar pelas penas eternas. As penas eternas por causa do pecado foram pagas por Cristo na cruz. Jesus se ofereceu na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício de amor no meu e no seu lugar. E quando nós cremos em Jesus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós vivemos uma vida sacramental como expressão da nossa fé, quando nós vivemos uma fé formada pela caridade, uma fé que transborda em boas obras, que transborda em amor, nós podemos descansar na esperança de que as penas eternas foram canceladas por Cristo na cruz. Eu costumo chamar isso de AAA. Alguém já me perguntou, Eduardo, o que eu devo fazer para ser salvo? E a minha resposta sempre é AAA. Se arrepender, acreditar e amar. Se arrepender dos seus pecados. Acreditar em Cristo e em tudo aquilo que Cristo nos mandou fazer, porque acreditar biblicamente significa obedecer. E amar. Esse acreditar transborda em verdadeiros atos de amor a Deus e ao próximo. Ok, você já entendeu o que são as penas eternas. Mas o que são as penas temporais? As penas temporais são aquela desordem que habita dentro de nós, das quais nós precisamos de purificação. As penas temporais são uma realidade que nos assola e nós precisamos nos mortificar, nos sacrificar, nos penitenciar e nos santificar para sermos purificados delas. Olha que interessante que o Catecismo da Santa Igreja nos ensina no parágrafo 1473. O perdão do pecado e o restabelecimento da comunhão com Deus trazem consigo a abolição das penas eternas do pecado, mas subsistem as penas temporais. O cristão deve esforçar-se por aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de toda a espécie. Existe um episódio bíblico onde nós vemos as penas temporais de maneira muito explícita. É naquele episódio em que o rei Davi comete um ato absurdo. Ele adultera, ele manda matar o marido da mulher com quem ele tinha tido relações. É um dos pecados mais graves que o rei Davi cometeu. Ele manda assassinar Urias, esposa de Batseba. E o profeta Natan vai até Davi e confronta o pecado de Davi. E Davi genuína e verdadeiramente se arrepende. E qual que é a palavra de Natan para Davi? Em 2 Samuel capítulo 12, Davi diz, Pequei contra o Senhor. Natan responde, O Senhor perdoou o seu pecado. Tu não morrerás. Entretanto, uma vez que insultaste ao Senhor, o menino morrerá. O menino, filho de Davi, que tinha nascido como fruto desse adultério. Olha que interessante. O Senhor perdoou o seu pecado, Mas ainda existem penas temporais. Acerca das quais você precisa se purificar. Por que que nós então rezamos pelos mortos? Se Cristo morreu por nós, se já não há mais condenação, nós rezamos pelos mortos. Porque os nossos irmãos falecidos, que estão no purgatório, estão se purificando, dessas penas temporais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e não saia daí. Porque no próximo bloco, eu estarei com o nosso irmão, Gustavo Abadi, que vai nos contar o caminho dele de retorno para a Santa Igreja. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E hoje nós contamos com a presença do meu amigo, Gustavo Abadi. Gustavo, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Pode se assentar. O Gustavo é do Rio Grande do Sul, é casado, pai de seis filhos. Seis filhos, graças a Deus. Seis filhos. Isso torna a presença dele aqui conosco muito mais honrosa, né? Deixou a esposa e seis filhos em casa para vir nos visitar. O Gustavo nasceu, foi criado num lar evangélico, e decidiu ser pastor. Você foi pastor, né, Gustavo? Eu fui pastor durante seis anos. Durante seis anos, Gustavo Abadi foi pastor. Ele é formado em teologia, filosofia, administração, e junto com a esposa dele, a Camila, administra a editora Clubinho Literário. Gustavo, muito bom tê-lo aqui conosco. E esse programa, De Volta para Casa, procura narrar a história de pessoas que caminhavam ainda que dentro da cristandade, distante do rebanho da Santa Igreja Católica, que é o seu caso. Então, deixa eu te perguntar, há quanto tempo você é católico? Há nove anos. Oficialmente, há nove anos. Nove anos. Isso. Oficialmente, porque antes o coração já estava balançado. Então, eu nasci numa família evangélica, evangélica pentecostal da Assembleia de Deus. Então, como a maioria das pessoas, eu não fui batizado na infância. Entendi. Eu fui, eu conheci a Cristo aos 12 anos de idade, mas foi aos 30 anos, 31 anos mais ou menos, em que eu me decidi pela Igreja Católica e eu tive que passar pelos sacramentos, por um problema de fórmula batismal, inclusive. Inclusive, foi necessário ser batizado. Foi, foi. Sob condição. Sob condição. Exato. Por causa da fórmula, né? Que o batismo que eu tinha passado, a pessoa fez uma fórmula errada. Uhum. Né? Então, eu recebi o batismo aos 31, 32 anos de idade e, então, fazem nove anos. Meus irmãos, isso que o Gustavo está falando é muito interessante, porque para que um sacramento seja válido, nós precisamos de quatro coisas. Matéria, ministro, forma e intenção. E cada sacramento tem um ministro, tem uma matéria. Então, por exemplo, no caso do batismo, a matéria é a água. A intenção é fazer aquilo que a Igreja faz, o novo nascimento, a inserção no povo de Deus. O ministro do batismo, extraordinariamente, pode ser qualquer pessoa. E a forma é, eu te batizo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, via de regra, a Santa Igreja não rebatiza evangélicos, a não ser que haja uma suspeita razoável de que o batismo não foi administrado corretamente. E, nesse caso, faz-se um batismo sob condição. Ou seja, na condição daquele batismo não ter sido válido, eu te batizo, né? Exatamente. Então, você foi batizado... Sob condição. É presumivelmente válido. Sim. Quando você se tornou católico. E como que foi esse processo, Gustavo? Você pastor protestante, quer dizer, primeiro você era de uma igreja pentecostal. Isso. Até os meus 16 anos, eu vivi na Assembleia de Deus. Depois fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil, fiquei oito anos lá. E depois fui para a Igreja Anglicana, onde depois eu fui ordenado, etc. Você foi ordenado na Anglicana? Na Igreja Anglicana. Esse processo todo, de sair de uma igreja mais informal para uma mais liturgicamente rica, doutrinariamente, que usa a cabeça, isso me fez me apaixonar mais por liturgia, pela igreja, e foi fazendo que eu fui me tradicionalizando, de uma certa forma. E eu acabei chegando na Igreja Católica muito por causa das influências de alguns amigos que eram realmente católicos, não eram católicos de IBGE, como a gente costuma dizer. Eles realmente viviam a fé com muito compromisso. E isso me trouxe, primeiro trouxe a minha esposa, meus dois filhos pequenos na época, e depois isso me impactou com muita força. A sua esposa se tornou católica antes de você? Formalmente juntos, mas ela já estava convicta há mais tempo. Entendo. Eu fui o osso duro de ruer nessa época. E qual foi a primeira faísca que chamou a sua atenção para a fé católica? Foram esses amigos verdadeiramente católicos? Teve algum outro evento? Teve, assim, levou quatro anos até que esse processo culminasse no meu ingresso na Igreja. Durante esses quatro anos, eu comecei a ler a Bíblia completa, porque a minha Bíblia tinha 66 livros. A Bíblia Católica, que sempre foi utilizada, tinha 73, eu li todos esses livros. Eu tomei contato com o catecismo da Igreja Católica. Tudo que eu sabia de catolicismo, de Igreja Católica, era de orelhada. Eu fui procurar o documento. Então, ao ler, e depois também, o terceiro passo foi a história. Fechar as lacunas que existiam num pensamento retalhado por causa do pensamento da Reforma Protestante, etc. Eu tinha um pensamento errado. Eu fazia o cérebro pulo de Constantino 300 até 1517. Entendi. Só que a faísca deu com o seguinte pensamento. Se Deus é soberano de fato, Ele não pode ter abandonado a Igreja no quarto século e ter tirado férias e ter reencontrado ela no século XVI. É interessante porque essa teoria de que a Igreja foi fiel no século I, II e III, apostatou no século IV e voltou no século XVI, é uma teoria muito difundida. Exato. Talvez você que está nos assistindo não faça ideia de como essa teoria é difundida, até para justificar a existência de outros grupos religiosos. Mas olha que interessante, né, Gustavo? Primeiro, se essa teoria for verdade, a Igreja tem mais tempo de apóstata do que de fiel. Porque um, dois, três, mais cinco, oito. Então são doze séculos de apostasia e só oito de fidelidade. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é que quando nós estudamos história da Igreja, e eu disse isso no primeiro programa de Volta para Casa, você percebe que não há nenhuma mudança substancial do século III para o século IV. É a mesma Igreja. Sim, sim. Crer-se na mesma coisa, celebra-se da mesma maneira, né? O que você pensava, Gustavo, da Santa Igreja Católica com essa formatação intelectual de Deus abandonou a sua Igreja no século IV e só voltou no século XVI? O que você pensava da Igreja Católica antes de se tornar católico? Eu via a Igreja Católica com um formalismo excessivo. Veja, eu estava em comunidades protestantes onde a irreverência, a informalidade era o tom. Era isso que dava, que era ser igreja. Era uma virtude. Era uma coisa assim, aquela crença que eu te falei estava envelopada numa ideia de que a Igreja Cristã tem que ser como a Igreja Primitiva. Isso quer dizer que tem que ter reuniões nas casas, que você tem que ter um sermão leve, músicas, assim, coisas sem a devida formalidade, sem a devida consistência. Então, quando eu olhava... É interessante que são coisas que nem são ruins em si. Não, não. Fazer uma reuniãozinha com os amigos, ler a Bíblia junto, mas não é a Igreja, né? Mas quando se trata da Igreja, a gente percebe que desde o Antigo Testamento, Deus é detalhista com ela. Ou seja, e eu olhava isso com olhos ruins na época. Então, assim, eu via toda aquela coisa da liturgia da Igreja, né? Eu tinha... Vejam, eu tinha um espantalho na minha mente, porque eu nunca tinha convivido de fato com católicos. Isso pode parecer estranho, mas, assim, eu não convivi na Igreja Católica. O que eu via da Igreja é, por exemplo, no dia 2 de fevereiro tem a procissão de navegantes lá em Porto Alegre. Via os grandes templos. Mas participar de uma missa, e as missas que eu tinha ido eram de uma mecanicidade absurda. Então, assim, tudo aquilo me suava mal e, na época, eu não havia bons católicos. Eu tinha um tio que é um homem fiel a Deus, mas que não era capaz de testemunhar. E eu sei que eu falei coisas que não eram da Igreja. Eu ofendi a Deus. Sabe? Ofendi a Virgem. Isso foram algumas vezes. Entendo. Mas Deus é bom e misericordioso porque me abriu os olhos e disse, cara, você está completamente errado. e nessa jornada houve algum ponto doutrinário da Santa Igreja que foi mais difícil para você superar e assimilar e assentir? Para mim, o ponto mais difícil foi o primado universal do Papa. Porque, assim, lá no Código de Direito Canônico diz que o Papa ele é a autoridade universal da Igreja. Isso na cabeça de um protestante é muito ruim. Ou seja, você está dizendo assim, aquela pessoa tem todo o poder sobre a Igreja. E ele é bispo em qualquer diocesse do mundo. Em qualquer uma. O bispo de Porto Alegre é bispo só em Porto Alegre. Exatamente. Não tem jurisprudência em outro lugar. O bispo de Roma é bispo em qualquer diocesse do mundo. Exatamente. Isso foi muito difícil para mim. E como que você superou ele? Eu superei da seguinte forma. Apesar de ter toda essa autoridade, você percebe que os papas ao longo da história, eles não agem como ditadores. Eles têm os seus auxiliares, eles têm a sua... O Vaticano tem os seus dicastérios. Mesmo sendo o pastor universal, ele conversa com o bispo local. Ou seja, é uma, entre aspas, uma monarquia? É. Mas não é uma monarquia absoluta, tirânica. Perfeito. E mais, existe todo o depósito da fé. Ele não vai contra este depósito da fé. Aí que está. E isso é a salvaguarda da igreja. Nosso Senhor se revelou. se revelou nas Escrituras, se revelou na tradição e o Papa faz parte dessa tradição. Então, assim, quando o edifício todo, a floresta toda, a gente consegue enxergar, a gente não perde tempo só com uma árvore. A gente enxerga tudo e diz assim, não é isso, esta é a vontade de Deus. Então, esse ponto foi difícil, mas, graças a Deus, se resolveu. Muito bom. Gustavo, você era pastor, se dedicava plenamente ao ministério e, de repente, você decide deixar de ser pastor. Como que você passou a sustentar a sua família depois de deixar o ministério pastoral? Muitos, muitos colegas pastores sofrem muito nesse momento. eu ia chegar justamente nesse ponto. Porque, geralmente, eles dependiam, dependem integralmente da comunidade. Eu sempre fui um fazedor de tendas. Explica para a nossa audiência o que é fazedor de tendas. O fazedor de tendas é uma figura que a igreja protestante, que algumas igrejas protestantes utilizam para falar do apóstolo Paulo, que ele cumpriu o seu ministério apostólico, mas ele trabalhava também para se manter. Ele era um microempresário do ramo de fabricação de barracas, né? Exatamente. Ele era um fazedor de tendas, ele fazia barraca e vendia essas barracas. Lembra que, lembra que, muita gente naquela época vivia como nômade, então, barraca era... Não era só para acampar igual hoje, né? Exato, era item útil, né? Então, eu vivi assim. Eu sempre fiz questão de viver assim. Isso muito ainda envolvido na visão pentecostal onde a maioria dos obreiros são homens leigos que têm o seu próprio trabalho, mas que auxiliam na igreja. Ou seja, eu nunca quis ser peso, pesado para a igreja. Nunca quis também ser... O problema de você ser alguém remunerado é que você, às vezes, não pode dizer coisas que vão cutucar. Então, assim, eu sempre fiz isso e fiz com alegria. Então, o impacto financeiro na família foi menor. Foi muito menor. Você disse que cresceu em família assembleiana, né? Isso, isso. Eu preciso confessar que eu tenho um carinho muito grande pelas Assembleias de Deus. Eu nunca fui assembleiano, mas quando eu olho para a Igreja Assembleia de Deus, eu vejo algumas posturas dos fiéis da Assembleia de Deus que me inspiram. Por exemplo, você falou o serviço voluntário de pessoas que são remuneradas em outras frentes, mas servem na Igreja. Eu vejo também um fervor evangelístico na Assembleia de Deus, uma capilaridade, qualquer cidadezinha, talvez não tenha nem agência do Correios, mas tem uma Assembleia de Deus, uma busca pela santidade pessoal. pessoal, lógico, precisa de alguns ajustes, quem não, né? Sim. A minha pergunta é, você traz alguma herança do seu passado assembleiano para a sua vivência católica? Com certeza. Conta para a gente. Esse aspecto da evangelização... Esse aspecto... Esse aspecto... Esse aspecto evangelístico que os pentecostais têm, né? É. Eu fazia evangelismo de rua. Então, assim, as pessoas, às vezes, veem aquele camarada de terno e gravata com a Bíblia na mão gritando na rua, eu fiz aquilo. Mas eu fui mais longe. E isso eu trouxe também depois para a minha vivência como igreja. Ou seja, não há lugar ruim e nem tão difícil que o evangelho não possa entrar. Eu já te contei anteriormente que eu fui capelão de presídio. Eu visitava regularmente os presídios na minha região e pregava para os presos sobre ameaça de morte, sobre um monte de coisa, mas levava o evangelho. E eu continuo fazendo isso porque, para mim, não falar do amor de Deus, não falar de Cristo, não levar... Veja, aqui eu tenho a plenitude... Eu posso dizer, olha, nosso Senhor continua presente, entra naquela igreja, te confessa se comunga. Ele, sabe? Eu posso apontar. A gente conta a história do lado de dentro, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. Então eu trago isso comigo ainda. Para encerrar esse bloco, eu sempre faço a seguinte pergunta. Valeu a pena? Valeu a pena tornar-se católico? Valeu. Eu acho que foi depois de ter encontrado a minha esposa, né? A melhor decisão que eu tomei na vida. Chegou a plenitude da fé. Cheguei. Em que você, depois de uma longa jornada, depois de muito, muita briga, de muito estudo, depois de muita crise, muito cansaço, você chega num local onde o silêncio te enche. É um silêncio eloquente. Boa, demais. Interessante ouvir você falando, Gustavo, ao longo de uma jornada de estudos, porque as pessoas não podem pensar que o fato de nós termos nos tornado católicos foi um movimento leviano, foi um movimento sem reflexão, teológica, de vida espiritual, né? e ouvir você falando me lembra muito da minha própria jornada. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença, obrigado por compartilhar conosco um pouquinho da sua história, mas não vá embora, porque no próximo bloco nós vamos responder perguntas dos nossos telespectadores e eu conto com a sua ajuda para responder essas perguntas e você não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos responder as perguntas que vocês enviam para nós. Até já! Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta Pra Casa aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e está aqui comigo hoje o Gustavo Abadi, que foi pastor da Igreja Anglicana e se tornou católico há quase 10 anos. Ele e sua esposa têm seis filhos, eles têm uma história muito inspiradora de retorno para a Santa Igreja e agora é o bloco no qual nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviaram e o Gustavo vai me ajudar com essas perguntas. Gustavo, a primeira pergunta vem da Juliana de Marília. Juliana não colocou o sobrenome dela. Juliana, na próxima vez você manda o seu sobrenome também, porque a gente quer mandar um abraço para você. mas a pergunta é muito boa, Juliana de Marília. Aliás, no primeiro bloco desse programa nós tratamos sobre penas eternas, penas temporais, a realidade do purgatório e olha que interessante a pergunta da Juliana. Um padre me explicou que após a morte não existe segunda chance, ou vai para o inferno ou vai para o céu. e o purgatório como fica? Gostei dessa pergunta. Como fica a questão do purgatório? Você começa, Gustavo. Maravilha. Muitas vezes a compreensão popular sobre céu, inferno, purgatório, a compreensão popular da nossa doutrina, ela foi muito influenciada por um cidadão chamado Dante Alighieri. E ele, se vocês olharem, ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia. A Divina Comédia é a caminhada do próprio Dante com Virgílio, ele vai, ele entra pelo inferno e passa pelo purgatório e vai para o céu. Como se fossem três estágios. E isso ficou muito na visão popular das pessoas, sabe? Da doutrina. isso permeia o imaginário de todo mundo. Ou seja, que há três, e se você olhar aquele filme, por exemplo, Alto da Compadecida, você percebe que o purgatório também é um lugar separado do céu e do inferno. De segunda chance, como disse a Juliana. Como se fosse uma área que você pudesse passar um tempo ali e você não sabe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Não é assim. O padre que disse isso para ela está certo. eu costumo dizer isso para os meus alunos de catequese. Olha, meus amigos, se você não está trabalhando para subir, automaticamente você está descendo. Simples assim. Na vida cristã, na vida de fé, ela é assim. Não tem como ficar parado. Vejam, o purgatório, se você olhar a definição do que é o purgatório, existe uma larga discussão dizendo que isto não é um lugar, mas é um processo que se passa. Evidentemente que existem revelações particulares, etc. Mas a doutrina diz, este é um momento onde nós vamos purgar os pecados, purgar as penas temporais. É um estado, uma situação. Ou seja, se você for por purgatório, você já está no lucro, porque para baixo você não vai. Você vai para cima. Eu acho que talvez isso que falta a Juliana perceber que o purgatório só tem uma porta de saída. Sim. Fazendo uma metáfora. Sim. Só tem uma porta de saída, que é o céu. Exato. Poderia-se dizer assim, isso não é doutrina, é o que eu estou dizendo só para ilustrar. Dá para dizer com certeza que é a antessala do céu. no sentido de fazer parte da casa. Fazer parte do céu. Ou seja, você está ali por um momento para depois... Mas me corrija se eu estiver errado, Gustavo. O céu, ou pelo menos o estado de beatitude, é eterno. É eterno. As penas são eternas. Certo. O purgatório não é eterno. Uma hora o purgatório vai acabar. Uma hora o purgatório vai acabar. Exatamente. Ele não é eterno. Ele não é eterno. Juliano, esse padre está corretíssimo. Está aprovado. Está aprovado. O purgatório não é eterno. Eu gostei muito da sua resposta, Gustavo, porque corrige essa percepção popularesca que existe no nosso país de que o purgatório é uma segunda chance. Ah, você não precisa resolver a sua vida aqui. Você não precisa tomar uma atitude, uma decisão por Cristo e sua igreja. Você não precisa buscar uma vida de santidade. Você não precisa buscar uma vida de amor ao próximo, de boas ações. Depois você vai ter uma outra chance no purgatório. Negativo. E, assim, às vezes é uma visão... Toda essa questão de ir para o céu ou de ir para o inferno, muitas vezes é um artifício infantil, às vezes, para se explicar. No seguinte sentido, a gente disse para uma criança, faça o bem para você ir para o céu. Papai do céu ficou triste com você. Tudo bem, para uma criança isso é compreensível. Agora, para um adulto, não. Vejam, lá no Apocalipse, o céu irá acabar. O Senhor fará novos céus e nova terra. ou seja, o coração da nossa fé é eu tenho que amar a Deus hoje porque eu amarei a eternidade inteira. O céu começa aqui. É essa a ideia. É essa a ideia. Perfeito. A minha vida de amor aqui, amor a Deus, daqueles três asas, né? O amor começa aqui. Isso vai se estender pela eternidade. Eu já entrei na eternidade. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e por aí vai. Agora, se eu não estou em Cristo, se eu não sei o que é o amor, se eu não vivo o que é esse amor, então, se irá para o não amor, a ausência de Deus, isso é o conceito de inferno. Evidentemente que é um local, né? Mas, lá não estará, Deus. Muito bom. O nosso tempo está acabando. Não, é fantástica. Aliás, uma pergunta boa desperta essa elaboração. Mas, a próxima pergunta, pegando um gancho com essa, sobre o amor a Deus, vem da Leila Maria Rossetti de Bauru, também lá no interior de São Paulo. E a pergunta dela também achei muito interessante. Como um católico saberá se é necessário confessar antes de comungar em casos em que o limiar entre o pecado mortal e o venial não estão muito claros? É, isso, isso assim, teoricamente é bem complexo, né? A gente teria que olhar os casos concretos. eu quero lembrar a seguinte, duas coisas. Primeiro, o conceito do que é um pecado mortal. Lá no cateciso número 1857 diz assim, o pecado mortal tem que ter matéria grave, me ajude se eu estiver errado, matéria grave, plena consciência, plena consciência e total liberdade. Liberdade. Ou seja, estes três têm que estar envolvidos. Então, o conceito de pecado mortal é esse. Antigamente, havia um exercício muito importante que os católicos faziam todos os dias, que era o chamado exame de consciência. Exame de consciência. O exame de consciência era assim, não, eu tenho que repassar se tudo o que eu fiz, se eu transgredir a lei de Deus, se eu quis transgredir e se eu entendi o que eu estava fazendo. Isso tu fazia no exame de consciência. Muito bom. Ensinava as criancinhas pequenas a fazer. Não, não desobedeceu o papai e mamãe jogando pedra no periquito, uma coisa assim. Essas coisas, simples, vejam, a prática disso, de você conhecendo a doutrina, conhecendo os mandamentos, as matérias graves, você fazer o exame com frequência. Isso vai te ajudar a saber o que é e o que não é. Porque senão, você vai ser sempre aquela pessoa que vai entrar na fila da confissão sem saber direito quem é que está entrando na fila da confissão. Não é só o pecado que ela cometeu ou só os atos dela, mas consciência, liberdade, esses termos não podem ser abstratos para a gente. Perfeito. Não pode parecer simplesmente uma sensação. Não. Eu me sinto em pecado ou eu me sinto perdoado. É objetivo. É objetivo, né? É objetivo. Sem mais. Eu agradeço. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer a sua companhia e quero te convidar a me seguir nas redes sociais. Eu estou no Instagram e o meu perfil é Professor Eduardo Faria. Eu quero te ajudar a conhecer mais a fé católica pelo Instagram também e convido você a conhecer o meu site eduardofaria.com.br e você vai encontrar muitos recursos que vão te fazer crescer na fé. Gustavo, eu quero pedir para que você olhe para aquela câmera ali, se despeça dos nossos telespectadores e diga como eles podem te encontrar. Fala um pouquinho do projeto do Clubinho Literário. Eu queria agradecer imensamente Eduardo, a TV Evangelizar, a todos que estão assistindo. É uma alegria estar aqui. Você pode me encontrar num trabalho que eu faço com muita alegria que é o trabalho do Clubinho Literário. É uma editora que eu e minha esposa criamos com o objetivo de publicar clássicos para as crianças de 6 a 10 anos. Nossa meta principal é alegrar, instruir e edificar. Então, procure lá o Clubinho Literário, facilmente você acha e lá você vai ver o nosso trabalho. Eu agradeço pela oportunidade mesmo. Muito obrigado, Gustavo. Até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite no programa De Volta Pra Casa. Nós vamos ficando por aqui gratos pela sua companhia. Tchau, tchau. De Volta Pra Casa. Legenda por Sônia Ruberti